Mulheres em Belém, é? Porque vocês são de Belém, né? Sim, de Belém. O nível é esse em Belém? O nível de mulher? Você é paraense mesmo? Sim, paraense. É mesmo? Nasceu aonde? Belém. Belém? Ah, cara, tu é chique. Tu nasceu em Belém. Em Belém. Capital do Estado. Olha. Ó, o útil é o agradável. Não, sabe o que é bom? Que as mulheres brasileiras são lindas, né? Vamos combinar aqui. Não, mas a do Pará. A do Pará. Em especial, particularmente. Não, mas eu estava vendo as meninas aqui que são lindas também, né? Eu quero participar também, posso? Claro, está convidada. Próxima semana, garota close da semana, Patrícia Acalari, o bolo. O bolo, fale do bolo. Olha, o bolo está maravilhoso. Lembrando que o meu aniversário é 22 de outubro, posso ganhar um bolo desse aqui também. Caracas, né, cara? Vamos fazer tudo junto. Quem sabe, quem sabe, de repente, né, cara? De repente. A gente não dá, né, para ela levar esse bolo lá para Belém para fazer propaganda da patrocinadora do bolo, que é a Panificadora Tropical. Panificadora Tropical, já manda um beijão para eles, né? Já vai levar, então, recomendações boas lá para Belém, que é o Tamira. Nós temos uma Panificadora, que o bolo confeitado é de primeiríssima qualidade. Está maravilhoso, olha só, está uma delícia. Capricharam, né? Caprichou, caprichou, está de parabéns. Se não aparecer o aniversariante, como a gente está esperando que apareça, nós vamos te dar para a gente esse bolo. Antecipado já, né? Já que é 22 de outubro. Eu vou deixar aqui, está aqui. Cuidado com o bolo, Patrícia! Vamos chamar outro componente da banda A, da banda Anjos do Eletro, o Guto Batidão! Olha aí o Guto Batidão, rapaz! Todo a caráter, né? Hoje é sábado, né, bicho? Nada melhor do que um sapato esporte, uma bermuda, uma camisinha. Sozinho, básico. Aqui, vocês não estão sentindo calor, porque aqui o ambiente é de primeiríssima qualidade, né? Ah, com certeza! Aqui nós estamos à vontade, aqui nós estamos confortáveis. Não é à toa que a TV Cidade é conhecida como a mais bem estruturada TV da cidade de Altamira. Se brincar do Pará, se brincar do país, se brincar do mundo, tá? Aqui, para trabalharmos satisfeitos, essa estrutura é primordial. E fiquem à vontade! Porque aqui quem manda é vocês. Não existiria Close se não existissem vocês. Porque quem faz o programa Close são os artistas. Vocês são da Anjos do Eletro, que já está aí, né, na atividade há quanto tempo? 16 anos. Doutora Patrícia. Quem é que geralmente fala mais sobre a banda Anjos do Eletro? É você ou é o Guto? É o Guto. Então eu vou para cá, para falar com o Guto. Então a parceria já dura há quanto tempo? Com você e com a Patrícia. Já há muitos anos. Muitos anos já é de carreira, já. E vocês se conhecem também? Sim, sim, sim. É? E como foi que aconteceu essa... Essa... Conexão? Esse conhecimento, cara. Essa conexão pode ser. Essa conexão... Começou pela conexão.com. Eu vou cantar uma música da conexão.com, um trechinho. Um trechinho? Então vamos lá. Já que você falou que vai cantar um trechinho, então cante. Daqui não saio, olha pra mim, vê se me entende que a chuva não passa e anoiteceu. Foi chuva forte, deixa eu explicar. Explorei por muito tempo em alta mira. E a chuva que não tinha passado. O WhatsApp por perto não deu para teclar. Guto, nos chegou a informação agora há pouco de que o aniversariante do dia estava vindo para cá de um bairro distante do centro aqui da cidade, de moto, e o Dilermano me falou que furou a moto do pneu do cara ou o cara está vindo? Misericórdia. Está vindo? O cara está vindo ou não vai vir, Dilermano? Olha, tudo indica que esse bolo vai ficar comigo. Tudo está te dando isso, né? Tudo leva a crer que vai ficar contigo. Tudo leva a crer. Porque ele estava vindo, ligou, dizendo para a gente esperar que ele estava chegando. A outra ligação que ele fez foi para dizer que tinha furado o pneu da moto e que ele ia dar um jeito de chegar aqui até o final do programa. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer com o bolo da Pernicadora Tropical. Eu acho que o bolo vai ser da Anjos do Eletro e vamos dividir com todo mundo que vier aqui. Ah, então pronto. Então vamos fazer uma coisa melhor. Vamos levar hoje para Focus. Não, não. Para Focus. Já não concordo. Você tem que ter palavra. Se você falou que se a Patrícia ganhar o bolo, vai ser dividido entre nós. Aqui, entre nós. Então pronto. Já é, diretora. Certo? Se o pessoal da Focus quiser comer bolo, vai ter que encomendar um lá na Purificadora Tropical. É melhor. Vocês vão estar na Focus Show hoje à noite, né? Sim, hoje à noite. É isso. O público da Focus é um e o do Divinas Bi é outro, né? Enquanto vocês vão estar lá com o público de vocês na Focus, com a banda Anjos do Eletro, quem vai estar no Divinas Bi é o Vitor Carvalho. Não sei se vocês conhecem, mas é daquela região lá também. Não tivemos o luxo ainda de conhecer o nosso amigo. É, mas o público é diferente. Tem público para todo mundo. Sim, sim, claro. Eu acredito que no show de vocês também vai dar bastante gente. Você é nosso convidado. Porque vocês são bem animados, bicho. Opa, obrigado. A alegria de vocês é contagiante. Está acabando o nosso programa. Vamos cantar mais uma. Vamos cantar mais uma. Eu quero ouvir só uma tua agora. Ele cantou ainda agora, só ele. E eu quero que tu cante só uma também. Mas pode ficar aqui, bicho. Mesmo com a minha garganta golpenta. Não tem problema. Não tem problema. Não coloque a garganta como desculpa para não cantar ao vivo e a cores aqui no programa. O Dilarmano está ali, ó. Te monitorando. Qual música que eu canto? Pode ser da banda. Qualquer uma. Qualquer uma. Uma capelazinha, pronto. De qualquer uma. Que você goste. Ah, eu gosto de todas. Pode ser uma romântica. Só para a gente ficar com aquela vontade de te ouvir mais lá na Foco Show. Pronto. Vamos cantar aquela nós duas que a gente canta. Tudo é vamos, tudo é vamos. Tudo é tu mesmo, então vai lá. Tudo é tu que tem que estar perto. Então vamos lá. Pode cantar vocês dois. Antes da gente encerrar o nosso programa. Começa. Ele que começa a música. Pode começar. Tá. Se é assim que ela se sente à vontade, então fique à vontade. Pra ficar comigo, fica só comigo, não me abandonar mais. A primeira vez que fiquei contigo, você vacilou. Pra ficar comigo, fica só comigo, não me abandonar mais. Você vacilou. Você vacilou. Você vacilou. Você vacilou. Pra ficar comigo, fica só comigo, não me abandonar mais. Você vacilou. 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 Centerlar. É a melhor loja pra se comprar móveis e eletrocomércicos de Altamira. Você já sabe, né? Centerlar. Além de loja na 7 de setembro, a Centerlar tem loja no Assurini, uma comunidade aqui. Assurini. das Crianças, 12 de outubro, nós vamos estar fazendo aqui um programa dedicado às crianças de Altamira. Então, ó, promoção da semana para as crianças é na Centerlar. Menor preço de bicicletas para crianças, você só vai encontrar em um lugar aqui em Altamira. Na Centerlar. Centerlar. Melhor. Memorizou? Centerlar, memorizei. Então, vai descansar com esse nome na cabeça. Centerlar. 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 Faça uma voz. Vem, eu vou dar sonhar. Centerlar. Centerlar, a melhor de Altamira. Olha aí, Yolanda! Homenagem à melhor loja de móveis e eletrodomésticos de nossa cidade. Promoção da Altamira é só na Centerlar. Comprar barato, né? Tudo barato. Passe lá. Passe lá na Centerlar. Pra conhecer. Conhecer. Vocês vão ficar até quando aqui, Altamira? Até segunda-feira, de manhã a gente vai embora. Então dá pra conhecer a Altamira. Vou lá. Muito mais. Vocês vão encerrar o programa. Só que antes eu quero agradecer a todas as pessoas que direto e diretamente colaboraram pra que esse programa esteja no ar neste sábado. Em especial aos diretores dessa emissora, dona Noemi, a filha advogada, Thaís, assim como você, nova, mas competente advogada e bonita também como você. Também quero agradecer ao Maurício, né? Que é da família Nascimento. Hoje administra a CESPA pra se ver com uma família não só inteligente e bonita, mas é competente, né? O filho da dona Noemi, o Maurício, jovem ainda, até mais novo do que esse cabo aqui, ele é diretor da CESPA, um órgão de saúde aqui do estado do Pará, onde ele realmente tá fazendo uma administração que sobra elogios. E quero agradecer aos nossos patrocinadores, doutor Jean da Orogastro, Saúde, Nicolau do Divinas Bi, Henrique da Maná Frios e Fateados, o Holanda, né? Da Centerlar. O Ceará, do Ceará Motopeças e o Davidson Souza da Churrascaria Casa Nova, né? Que daqui a pouco lá nós vamos almoçar e vocês já almoçaram, não estão convidados. Quem quiser anunciar aqui na TV Cidade, é só falar com a Alexandra 992-23-64-63. A Alexandra é uma funcionária competentíssima. Bonita também. Sem custo nenhum. Você pode ligar pra Alexandra que ela vai na sua empresa lhe levar as propostas pra anunciar aqui nessa emissora, que lhe garanto, tem os melhores programas locais de Altamira. Além do Close, aos sábados, tem o Barra Pesada, de segunda a sexta, meio-dia e trinta. Tem o Donos da Bola, programa esportivo, segunda a sexta, meio-dia. E tem o Notícias da Cidade com Jorge Júnior, às oito e meia da noite, de segunda a sexta. Então, ó, precisamos, é claro, pra continuarmos o nosso trabalho, do apoio do empresariado de Altamira. Não é fácil se colocar programas locais no ar. Tudo tem custo. E não é baixo se manter, principalmente, uma equipe à altura que a TV Cidade tem. Competentíssima, né? E aqui, a gente não destaca ninguém do que puxa fio, do que faz a limpeza, passando pelas redatoras, repórteres, apresentadores, diretores, aos mais altos cargos. Se não for com equipe, nada funciona. Mas a TV tá de parabéns. Olha, maravilhoso. Eu acho que nós estamos parabéns. Com certeza. Parabéns, nota mil. O programa é maravilhoso. A equipe nos recebeu com muito carinho. Super bem. Muito obrigada, direção a todo mundo. E agradecendo ao nosso apresentador do Closet, né? Que é o de bom. É, dos meus. Cara, animado. Eu falei, eu gostei desse cara. Gostei. O nosso pensamento do dia aqui. Intinco, essa energia contigo. O nosso pensamento do dia. Olha só o nosso pensamento do dia pra encerrar, que já estão pedindo pra gente encerrar. Não coloque preço no trabalho dos outros. Se você acha caro, rápido e fácil, economize. Faça você mesmo. Muitas vezes, o valor não está no fazer, mas no saber fazer. Obrigado, Jesus Cristo, por mais esse programa. E fiquem pra encerrar esse close abençoado deste sábado com eles, que vão estar na Focus logo mais à noite. Eles da banda Anjos do Eletro, Guto Batidão e ela, Patrícia Acalari, que merece um beijo. Termine o programa. Está por conta de vocês. Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela. Ela é da Zona Sul, lourinha de olho azul e um impasse é o pai dela. Sou porque eu sou lourinho, moro em Calcamira, mas dei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Tchau, galera. Beijo.